Faz nascer em mim Molha a minha alma e me lava no fluir das Tuas águas Usa minha vida como porta de milagres sobre a multidão Que a Tua graça me inunde para a Tua eterna adoração Quero romper as barreiras pra anunciar Que o Senhor não demora e está a chegar Seja bem-vindo, ó Deus Seja bem-vindo, ó Senhor Seja bem-vindo, ó Cristo O grande eu sou As nações, as nações te proclamam As multidões esperam a chegada do Senhor As nações, as nações te proclamam As multidões esperam a chegada do Senhor Raças e línguas e povos Todos esperam ouvir o soar Da trombeta, da trombeta Tocar Da trombeta, da trombeta Tocar Faz nascer em mim a Tua chama Fogo que não se apaga Molha a minha alma e me lava No fluir das Tuas águas Usa minha vida como porta de milagres Sobre a multidão Que a Tua graça me inunde Para a Tua eterna adoração Quero romper as barreiras Pra anunciar Anunciar Que o Senhor não demora e está a chegar Seja bem-vindo, ó Deus Seja bem-vindo, ó Senhor Seja bem-vindo, ó Cristo O grande eu sou As nações, as nações te proclamam As multidões esperam a chegada do Senhor As nações, as nações te proclamam As nações, as nações As nações, as nações Raças e línguas e povos Todos esperam ouvir o solar Da trombeta, da trombeta Tocar Da trombeta, da trombeta Tocar Um dia as trombetas soarão E ali no céu Infinita será A nossa adoração